Olá, boa tarde, damas e cavaleiros aqui do Compartilhando Cuidado e Bem-Estar, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou compartilhar a abertura de caixas da Natura, são três caixas de recheadas de promoções e imbatíveis para nós consultoras. Bora ver? E para você que não me conhece, meu nome é Cláudia, sou aqui do canal Compartilhando Cuidado e Bem-Estar, sou revendedora e consultora das marcas Natura, Avon, Eudório, Boticário, tenho uma loja na Shopee, uma loja no Mercado Livre, além disso sou oficial de justiça e também tenho uma loja na loja integrada, todas essas lojas são online. E quem não gosta de comprar na Natura quando ela está com um ciclo recheado de promoções, imbatíveis e outlet, outlet, se eu não me engano, acho que é a primeira vez eu, Cláudia, vejo no nosso site do revendedor, no nosso aplicativo do revendedor, outlet, e tinha lá um produto maravilhoso para vocês que acompanharam o sabonete todo dia flor de lis. Então eu vou compartilhar com vocês, são poucos produtos, mas deram três caixas de produtos que eu comprei como forma de estratégia para que eu faça os meus kits para o Natal, eu já comprei pensando em fazer os kits para o Natal, a maioria dos meus kits tem sabonete, então eu comprei 14 caixas de sabonete, todo dia flor de lis, como estava no outlet, eu fiquei com receio de que tivesse com a validade muito próxima, e para minha surpresa a validade está para 24, 2024, e eu corri agora para ver se eu conseguia comprar mais algumas caixas lá no nosso aplicativo, mas está esgotado, e eu me arrependi de não ter comprado mais por conta disso, mas está tudo certo, 14 caixas dá para eu abastecer o meu estoque de kits, e creio que ainda dá para disponibilizar algumas caixas lá na minha loja do Mercado Livre, eu não vendo sabonetes na Shopee porque não vale a pena, os concorrentes têm um preço muito abaixo do meu e eu não consigo concorrer para ficar no prejuízo, não dá, a gente tem que entrar na guerra para ganhar, e não para perder. Então bora lá na primeira caixa, essa primeira caixa aqui, vieram os meus sabonetes, olha aqui, eu nunca tinha pego, eu sou consultora desde março se eu não me engano, eu nunca tinha visto disponibilizado o flor de lis, todo dia flor de lis, e esse aqui está com validade para 6, 5 de junho de 2024, a validade está excelente, pena que não tem mais. Gente, para minha surpresa, lá estava marcando que sairia 8 reais e 38 centavos, se eu não me engano, mas aqui ó, teve um desconto maior, e a caixa de sabonetes saiu por 6 reais e 36 centavos. Quando e onde a gente vai arrumar sabonete a esse preço da Natura? A minha sala está perfumadíssima com esses sabonetes, e está um preço excelente. E continuando, eu tive que pausar o vídeo, mas voltando aqui para a segunda caixa, nessa segunda caixa, eu comprei aquele kit presente, que vem o sabonete todo dia, o Bore Splash, e o hidratante de 400 ml. Fica muito mais em conta nós comprarmos o kit presente, com todos esses produtos, do que comprar separadamente. E eu também vou colocar eles em kits. Eu tenho um kit que eu coloco esse sabonete, esse hidratante de 400 ml de algodão, com dois sabonetes de qualquer fragrância. Ele tem uma saída excelente, é um kit lindo. Eu vou deixar disponibilizado aqui uma foto do kit para vocês, que tem uma ótima saída lá na Shopee, e no Mercado Livre também, por isso que eu comprei, ele é, se eu não me engano, do Dia das Mães, e ele ainda continua disponível lá no site do revendedor, no aplicativo do revendedor. Também comprei, esse aqui está, se eu não me engano, no Imbatíveis, o kit hidratante, todo dia, manga rosa e água de coco, que também é sazonal, ele só vem para a época do verão, e tem um cheiro maravilhoso, sem contar a cor. Eu amo essa cor, para fazer kit fica muito lindo. Eu também já fiz kit dele, com dois sabonetes todo dia, teve uma venda muito boa, mas eu vou fazer agora com o sabonete líquido também, né? Eu acho que vai ficar muito legal compor a composição do kit com esses dois produtos, e eu vou ver se na caixa que eu tenho também dá para colocar um sabonete, e eu venho compartilhar com vocês. Eu comprei cinco desse aqui, e cinco do todo dia, do presente todo dia, de algodão, que vem o sabonete, o body splash e o hidratante. Comprei cinco também, para que eu possa compor os meus kits, e a última caixa, uma caixa pequena, que estava lá também, é ciclo 16. Eu não falei para vocês, eu sou da cidade de São Paulo, e nós estamos no ciclo 16. E para nós foi disponibilizado, na compra de um hidratante todo dia, na fragrância Amora Vermelha e Jabuticaba, na compra de um regular, nós ganhávamos o refil do mesmo hidratante. Esse aqui eu nunca vendi, coloquei disponibilizado para venda, o hidratante regular, juntamente com o refil. Eu vou tentar lá na minha loja do Mercado Livre, para ver como é que é a saída. Vou fazer um teste. Com esse aqui eu não vou fazer kit, eu vou testar como que é a venda do kit refil e hidratante. Como eu tenho outros hidratantes todo dia, de 400ml para fazer kit, isso aqui eu vou usar para testar. Como eu compartilhei com vocês no vídeo anterior, eu costumo comprar alguns produtos diferentes para testar aqui na loja online, que é diferente de vender no presencial. E esse foi o nosso vídeo de hoje, de abertura de caixa. Compartilha aqui comigo nos comentários em qual ciclo você está, que cidade que você é e qual a estratégia que você está fazendo para fazer as suas compras. se você aproveitou essas imbatíveis, se você está no ciclo 16, se você aproveitou as imbatíveis e o outlet da Natura. Eu quero agradecer a vocês que fazem parte aqui do canal. Se você não é inscrito ainda, clica aqui no botãozinho vermelho e se inscreva, e para que você seja notificado dos nossos próximos vídeos. Deixa aquele like se você gostou aqui do nosso vídeo de abertura de caixa do ciclo 16 da Natura. E é isso, meus amores. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, voltei. Eu esqueci de compartilhar com vocês os valores do Todo Dia de Algodão presente e do Manga Rosa hidratante juntamente com o sabonete líquido e do regular do Amore Jabuticaba com o refil do mesmo hidratante. Eu vou compartilhar rapidinho aqui com vocês. O hidratante corporal de algodão, que foram cinco, cada um saiu R$ 20,82. Mas ele veio no kit presente, que estava, se não me engano, R$ 109,90, tá bom? Mas no individual saiu esse valor, mais ou menos. Cada body splash saiu R$ 24,63, mais ou menos. As sacolas que vem, que acompanham o presente, saiu mais ou menos R$ 0,52 cada. O Todo Dia Sabonete em Barra de Algodão saiu R$ 8,45. O sabonete líquido Manga Rosa saiu mais ou menos R$ 8,92 cada, lembrando que eu comprei cinco. O hidratante Manga Rosa de 400 ml saiu por R$ 14,56. O hidratante regular, a Amore Jabuticaba saiu por R$ 26,06 cada um, eu comprei cinco. E o refil saiu por R$ 19,12. Lembrando que aqui, eles fazem uma jogada de nota, pra que venha tudo discriminado, pra não ter problema na hora do transporte. Mas, eu vou deixar aqui, marcado pra vocês, o real valor deste produto, porque o refil, ele veio de brinde. Então, o refil tá com valor aqui na nota, mas ele veio de brinde, não foi cobrado. Mas eu vou deixar aqui, marcado qual foi o valor certinho pra vocês, tá bom? E deixa eu compartilhar o brinde, ó. Veio uma revista de brinde do ciclo 18, tá cheio de novidades aqui, olha. Tá cheio de promoções, os presentes de Natal, estão todos aqui. Tem um item aqui que é muito bacana, que é uma caixinha de sabonete todo dia. Ai, eu não vou achar aqui pra compartilhar com vocês, mas achei, gente. Olha que coisa mais linda, eu não sei que ciclo que vocês, tá? Olha, essa caixa de sabonete, vem cinco sabonetes todo dia, da Natura. Vem numa caixinha escrito... não dá pra entender, porque tá muito pequenininho, mas tem sido feliz dia. E ele vai tá na revista de R$ 26,20 por R$ 23,50. Acho que vai ter uma saída muito boa no Natal, né? Porque a própria caixinha já é uma caixa de presente. E eu também, veio na minha caixa, com uma amostrinha, ó. A novidade da Natura é o perfume masculino Palo Santo. E também veio essas duas, essas seis amostras da colônia Mamãe Bebê. E agora sim, gente, final do vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.